Opa, tudo bem? Vamos de novo então com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a confusão que existe no mundo das milhas e o porquê as pessoas ficam perdidas, tá? Eu entendo, eu vivi isso lá no início e eu sei como resolver isso, por isso que eu tô criando esse conteúdo pra você, tá? Galerinho, o que nós temos que entender? Olha só, quando nós falamos de milhas, nós temos pelo menos aí quatro caminhos, tá? Usar as milhas pra ganhar dinheiro, usar as milhas pra viver melhor, usar as milhas pra conseguir desconto nas coisas que você utiliza e usar as milhas pra comprar produtos, tá? Então são quatro caminhos que certamente eles se dividem em mais 40 e obviamente esse é o verdadeiro problema, né? Quando eu tô falando nisso, galera, o que eu quero dizer com vocês aqui? Que é por isso que muita gente tem dificuldade de iniciar, porque a pessoa acha que ela tem que estar pronta. Não, eu tenho que dominar pelo menos sete ferramentas e aí ela fica lá. Estuda, estuda, estuda e não entra em campo. E isso é um problema. Primeiro porque o mundo das milhas, ele é um negócio vivo. Talvez hoje eu já tá vendo esse conteúdo aqui, faça sentido pra você, mas daqui a um mês você vai dizer, cara, Marrone, aquela opção que tu falou de ganhar desconto comprando produtos não existe mais. E é super comum, por isso que o meu curso ele é atualizado toda semana, tá? Então olha só, galera, vamos entender esse jogo aqui. Você precisa escolher um objetivo, tá? Pra você ficar faixa preta nele. Sabe? Lembra do Karate Kid que tem lá o tira casaco, bota casaco? Pois é, escolhe um. Cara, tu vai tirar o casaco ou tu vai colocar o casaco? Escolhe. Não, Marrone, eu vou tirar o casaco. Então beleza, eu vou ficar top no cartão de crédito. Cara, eu fiz isso. E eu tinha um Nubank de 50 reais, o único cartão que eu tinha que gerava pontos era um cartão adicional da minha esposa que gerava no programa dela e que ela trocava por panela. Por uma pipoqueira nós trocamos uma vez. Tá tudo certo, tá? A gente não tinha conhecimento naquela época. Só que eu não tinha cartão. E eu pensei, cara, eu preciso de um cartão bom. Como que eu vou resolver isso? Eu fui pras cabeças pra entender. Pera aí. Como que eu consigo um cartão? Cara, cartão é relacionamento. Relacionamento e score. Se você ganha 20 mil reais por mês comprovado em CLT, fica tranquilo que você vai conseguir o cartão que você quiser. Não, Marrone, pois é, cara. Eu ganho 3 mil, tô lascado. Não, é relacionamento. É você se posicionar de uma forma que o banco acredite que você é um bom pagador. Aí existe o Serasa, existe vários birôs aí de informações financeiras, mas o teu relacionamento com o banco que vão te dar bons cartões. E hoje eu tenho 19 cartões. Mas eu fiz uma estradinha, eu pensei, legal, hoje eu tenho um Nubank de 50 reais. Como é que eu mostro pro mercado financeiro que eu sou um cara bacana? Tu entende? Porque assim, eu ganhava bem, mas todo mundo me pagava em dinheiro. E aí? Como é que eu ia conseguir mostrar pro mundo que eu tinha dinheiro? Não tinha como. E desculpa, mas o banco tem medo? Poxa, tem um cara aqui que diz que quer um cartão black, sem anuidade. Ele fala que ganha 20 mil por mês, mas a conta dele aqui tem 700 reais. É tudo sem anuidade? Não sei. Eu tô com medo desse cara que o banco não vai te dar dinheiro. Não vai te dar cartão. Esquece. Então você precisa criar esse caminho e pronto. Cara, chegou nos cartões, por exemplo, eu tenho 19 cartões, mas eu uso 4 hoje, tá? Eu uso um black, eu uso um pra renda extra, eu uso um pra comprar passagens, hotéis e tudo mais, e eu uso um pra oportunidades. E acabou. Eu vou melhorando eles, tá? O meu black pode ser melhor, o meu de compra de pontos pode ser melhor, mas eu não vou ter outros cartões. Eu não tenho uma... Eu gasto hoje, sei lá, 9 mil reais no cartão. Eu não gasto mais que isso, tá? Então o 4 tá bem legal pra mim. Só que seguinte, galera, olha só, vamos entender esse jogo aí, gente. Qual é o próximo caminho? Ah, Marrone, cara, eu quero ganhar renda extra. Então é compra e venda de pontos. Sinceramente, você tem que dominar duas equações. Onde eu compro, onde eu vendo. Acabou. Tá, Marrone, eu posso comprar no Esfera? Pode, espera a promoção do Esfera, compra e vende. Mas por que que você vai esperar todo mês pra ter uma promoção se você pode comprar no Esfera e na Livelo? Ah, Marrone, aí fica interessante. Cara, por que que tu pode esperar cada 15 dias se tu pode comprar na Esfera, na Livelo e na Smiles? Opa, a cada semana. Pra que que você vai esperar tudo isso se você pode comprar no Latam também? Entendeu? E aí você vai aumentando esse jogo e a grana vai entrando. Por isso que é muito importante você aprender, você estudar estando em campo, tá? Você estar na atividade. Senão você não vai conseguir. Então aí nós estamos falando o que? Estamos falando de cartão e de compra de pontos. Marrone, eu quero ficar bom, cara, em ganhar, em comprar produtos e ganhar 50% de volta. Gente, é muito simples. São praticamente as mesmas companhias que você pode comprar, ganhar pontos, multiplicar e vender. Então você vai dominar as compras no Alivelo, vai dominar as compras no Esfera, vai dominar as compras no Tudo Azul. Pronto, gente. Faça o planejamento anual. Eu falo muito disso e ninguém entende, tá? É triste. É triste, mas é verdadeiro. Por quê? Galera, se você olhar o teu próximo mês, você vai dizer, ah, Marrone, eu não pretendo trocar de telefone no próximo mês. Tá bom, mas vamos pensar no teu ano? Olha pra tua vida, olha pra tua família. Cara, minha mãe precisa trocar. Então, já planeje, pra que vocês possam comprar um telefone legal pra ela pagando menos ou comprar o mesmo telefone que ela quer pagando menos ainda. Ah, Marrone, cara, eu preciso comprar um ar-condicionado. Então, já olha qual campanha que vai ter, onde que vai ter, onde é que é melhor. Só que você só consegue fazer isso quando você olha o ano inteiro. Poxa, meu tio tá de aniversário. Cara, o que que vai dar pra ele? Eu pensei em dar um perfume. Compra numa loja parceira. Ah, minha mãe tá de aniversário e ela quer uma televisão. Cara, então já olha qual programa que vai ter televisão. Só que você só consegue fazer isso quando você olha no plano anual. Primeira coisa que eu faço com os meus alunos de mentoria é montar o plano anual. Cara, vamos lá. Doze meses, vamos organizar aqui, 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 show. Agora vamos pra ação. Por quê? Se eu olhar só os próximos 30 dias, eu não consigo ver muito longe. Talvez eu diga, ah, Marrone, esse mês eu só tenho R$500 pra comprar de ponto. Tá bom, mas e no ano todo? Você consegue R$500 todos os meses? Cara, R$500 todos os meses vai te dar R$600, R$600 não, R$6.000 no ano. R$6.000 no ano vai te dar aí uns R$7.500, ou seja, R$1.300 de lucro. Gente, R$1.300 de lucro dá pra fazer uma festa de final de ano maluca, bagulho doido, tá? Que eu nunca fiz na minha vida, tá? Eu não sou um cara muito festeiro. Só que é sobre isso, quando você olha o ano inteiro, as coisas fazem sentido. Então o que que eu te peço? Que você domine uma ferramenta por vez. Cara, cartão de crédito, show, dominei, não fala mais nele. Tem aluno que fica pesquisando o dia todo melhores cartões de crédito, cartões de crédito sem anuidade. Não faça isso, você vai perder o seu emprego, amigo. Certamente o cara não é empreendedor, porque se ele fosse empreendedor ele estava trabalhando, ele é empregado, ele passa o dia todo lá. Como ganhar dinheiro com boleto? não, gente, não faça isso. Você vai perder o emprego e aí sim você vai ter um problemão, tá? Então dominei cartão, dominei a compra e venda de pontos. Cara, dominei a compra de produtos com desconto. O que que tá faltando, hein, Marrone? Cara, tá faltando ganhar milhas no dia a dia, usando Uber, abastecendo, ganhando cashback, colocando, alugando carro, sabe? Coisinhas que você pode fazer no teu dia a dia que podem acabar te ajudando. Então, dominou uma ferramenta, coloca em ação. Cara, vai pra outra. Dominou mais um pouquinho, vai pra ação de novo. O problema é que o cara fica estudando, estudando, estudando e ele nunca entra em ação. Então assim, gente, pra você que quer dominar esse jogo, pra você que quer fazer a coisa acontecer, eu te indico o programa Milhas do Zero, tá? É uma oportunidade, é um programa que eu já tô na quinta turma que pode te ajudar. Se você já está comigo, se você tá vendo essa aula aí, parabéns, manda ver, pratica, tá? Essa dica serve pra todo mundo, não fica só no mimimi, vai pra ação, mas se você quiser entrar, vem comigo que vai ser interessante. O programa tá com vagas abertas aí e cem reais de desconto pra quem quiser começar, tá? E novamente, gente, quando eu tô falando desse planejamento, cada mês que você não executa, você perde dinheiro. Por exemplo, esse mês você gastou três mil no cartão de crédito. Quanto que você ganhou de pontos? Ah, Marrone, pois é, não ganhei nada, exatamente. Cara, mês que vem, tinha o aniversário da tua mãe, quanto é que tu economizou? É, não, pois é, eu acabei... Gente, é sobre isso, o mundo das milhas não tem entrar mês que vem. No mês que vem, você já perdeu duzentos reais. No mês que vem, você já perdeu quinhentos reais. E no mês que vem, não vai ter o desconto de cem reais também que eu estou te dando aqui, tá, galera? Então fica ligado, se você tiver interesse, se você acha que é o momento pra você aprender a ganhar dinheiro com cartão de crédito, ganhar dinheiro com compra e venda de pontos, ganhar dinheiro com compra de produtos, inclusive pra revender, tá? Que é uma ótima opção, você consegue comprar aí um iPhone 11 por dois e trezentos e certamente você vende um telefone desse zero por três mil e com três mil você vai estar ganhando setecentos reais além das milhas que você vai estar ganhando, tá? O mundo das milhas é pra quem quer conseguir renda extra, viver melhor ou viajar e conhecer o mundo, tá? E você pode começar isso com zero, zero. Simplesmente tendo essas estratégias que eu te falei aqui por cima, que eu ensino um a um no milhas do zero, você consegue ter resultado, tá? Se eu puder te ajudar, vai lá no Instagram Rodrigo Marrone Milhas, manda uma mensagem lá ou vai no link da bio que tem pra você se inscrever no programa, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até logo, valeu!